Mais três meios, mais três meios Mais um meios Ai mais dois, os dois, os dois meios Pegou, ah não, não, não O que que é isso? O que que é isso? O que eu tô assistindo? O que eu tô vendo? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Crepa galera, crepa essa coisa Meu Deus, meu Deus